Bom dia, pessoal! E aí, como vocês estão? Tá todo mundo bem? Olha que tá todo mundo bem, graças a Deus! Gente, hoje é uma sexta-feira, dia 6 de outubro de 2023. São exatamente 4 e pouquinho da madrugada, ó, tá tudo escuro. Mas estamos acordados desde 2 horas. Por quê, gente? Porque hoje é dia de churrasco. O vídeo de hoje é um vídeo de milhão pra vocês, tá? É um presente. Então vocês aproveitem isso, que é presente de Natal já, tá? Vamos mostrar como que fazemos o nosso churrasco, gente, com as nossas marmitas. E esse churrasco, gente, é simplesmente dos deuses. Todo mundo ama esse churrasco. É o maior sucesso, tá? Olha, é o chefão Pedrão que vai fazer, tá? Eu corto todas as cajas, mas ele que assa tudinho, tá bom, gente? E é um sucesso demais. Então é um prazer enorme estar passando esse vídeo pra vocês. Espero que vocês aproveitem e façam muito dinheiro com esse churrasco, tá bom? Com esse churrasco, né? Com esse vídeo. Então bora pro vídeo, gente, que eu já estou atrasada, como sempre. Gente, deixa eu mostrar aqui as carnes que eu uso no churrasco, olha. Eu tenho aqui copa lombo. Tenho 2 quilos e pouco aqui. O quilo tá custando R$14,69. Aqui tem outra peça, olha. Mais 2 quilos e pouco. Eu gosto de usar o copa lombo, gente, porque ele é bem molinho e é ótimo pra churrasco. Eu tenho aqui, olha, um pacote de linguiça de quantos quilos? Deixa eu ver aqui. Quantos quilos? 5 quilos. 5 quilos. Mas eu vou usar, gente, 2,5. Tenho aqui, olha, alcatra com maminha. Dessa marca aqui, olha. Eu gosto dessa marca. Quantos quilos de alcatra tem aqui? 6,8. Quanto? 6,8. Tem 6,8, gente, de carne de alcatra com maminha, tá? Aí tem o frango também. Depois eu vou mostrar o frango, tá? Aí eu vou cortar tudo isso aqui. E vou mostrar pra vocês como que eu corto a carne de churrasco. O Pedro vai começar pela linguiça. Ele já acendeu a churrasqueira. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Olha. Já está acesa, já prontinha pra receber o nosso churrasco. Bora, gente. Bora, bora, bora. Bora fazer o churrasco. Vou lavar, gente. Eu gosto de lavar. Eu lavo tudo, né? Vou lavar. Pescado. Vamos lá. O negocinho vermelho a gente tira, tá, gente? Coloca aí um pouco, um pouco não. Gente, já lavei a linguiça, olha. Aí separei essa aqui pra eu poder fazer a farofa, aproveito e já faço a farofa de linguiça. Pronto, Chef, é só levar pra churrasqueira. Bom dia, pessoal, tudo bem? O Pedrão aqui que vai fazer o churrasco hoje, tá bom? Vou começar aqui pela linguiça, porque ainda tem que cortar as carnes, a carne vermelha, tá bom? Então, enquanto a churrasqueira tá aquecendo, eu vou assando a linguiça, tá bom? Então, ok, vamos lá. Então, vamos lá. Então, é isso aí, ó. Linguiça na churrasqueira. Daqui a pouquinho ela está pronta, tá bom? Gente, eu tenho aqui, olha, a coxinha da asa. Quantos quilos tem aqui, gente? Aí tem sete quilos. Sete quilos, gente, de coxinha da asa. Eu gosto de usar a asa completa. Só que o pedro que eu comprei não tinha, ele trouxe a coxinha da asa. Então, vai de coxinha da asa. Aí, o que é que eu faço, gente? Eu gosto de temperar tanto a asa quanto com palombo e com o mesmo tempero, olha. Vou botar aqui duas colheres de sopa pra sete quilos de orégano. Vou botar mais um pouquinho. Três colheres de sopa de orégano. Uma colher de alho. Uma colher de sopa de alho. E o segredo tá aqui, gente, pra deixar esse frango bem gostoso, olha. Páprica defumada. Além de deixar ele com uma cor bonita, vai dar aquele gostinho de defumado, sabe? O segredo sempre começa pela linguiça e pela asa. Depois a gente vem com a carne. Mas, no final, gente, acaba colocando tudo na sinasqueira. Aí, o tempo começa a cair. Olha que bonito que ficou. Agora, gente, vamos pro copo a longa. E não temos tempo que se atender. É tudo muito rápido. É tudo muito rápido. O arroz? Não. Acho que é que não é. Vou pegar uma bacia aqui, gente. Agora, para o copo a longa, amor. Gente, lembrando que quem corta toda a carne de churrasco sou eu, tá? Eu sou quase uma churrasqueira também. Olha, eu corto mais ou menos. Deixa eu medir aqui para vocês, olha. Três dedos, tá vendo? Três dedos, gente. Porque é para ela não ficar ressecada, tá? Então, não pode cortar muito assim na mão. Tipo, cortar aqueles bichinhos, que aí a carne fica ressecada. Não pode. Já falou, né? Oi? Farinha chapa. Olha, que buçom bonito. Minha chapa tá seda. Não molhei a chapa. Se tiver alguma sujeirinha, a gente tira. Então, vamos lá. Agora, para o tempero, gente. Uma colher de sopa de alho. Dois colheres de sopa, olha, de papo ficar resfumada. Agora, esse aqui, gente, eu não coloco o orégano, tá? Eu vou colocar limão. Eu gosto de colocar alicrinho, gente. Fica uma delícia. Só que o meu alicrinho acabou. Então, eu vou acrescentar aqui agora só o limão. Gente, peguei ali, olha, três limões. Lembrando que ele não tem sal, tá? A gente não coloca sal fina, é sal grosso. Aí, eu tô só temperando. E o Pedro, na hora lá, ele coloca o sal grosso, tá? A gente costuma usar, gente, aquele sal de parrilha, sabe? Ele é maravilhoso para churrasco. Ele não é muito salgado. Só que o nosso sal acabou. E o chefe foi ao mercado ontem e esqueceu de comprar, né, chefe? É. Não trouxe o sal, né? É. O sal e a maionese. O sal e a maionese. Esqueceu de comprar. É. É. Com o alicrim, gente, fica bom demais. Nossa senhora, fica muito top. Você experimenta aí com vocês. Até na casa de vocês mesmo aí, ó. No domingão, né? Tá chegando o domingão aí no final de semana. Faz o churrasquinho. Coloca alicrim no frango e na carne de porco. Nossa, mano. Nossa, mano. Vamos lá. 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 pela maminha. A maminha, gente, é esse rabinho, tá vendo? Olha. Dá pra ver daí? Tá vendo esse rabinho? Ó. É a maminha, pra quem não sabe, tá? A gente começa por ela. Tirei a maminha. Agora eu venho aqui, olha. Com a ponta da faca. Olha. E você vai tirar o músculo. Tá vendo, gente? Ele solta rapidinho, olha. Ele praticamente já tá solto. Olha aqui. Tá vendo? Aí, pra quem não entende direito, né? Acaba cortando isso aqui e colocando na churrasqueira, gente. Fica duro. Não serve não. Não presta. A gente separa, guarda pra fazer qualquer outra coisa. Nem no churrasco, tá? Agora aqui, gente, eu não vou tirar essa gordurinha, não, porque é churrasco, né? Churrasco precisa de gordurinha, tá? Então eu não vou tirar nada daqui. Eu venho aqui, olha. E divido ela ao meio. Oi, você já tem que desligar? Já pode tirar, já. Agora aqui é a mesma coisa, gente, olha. Três dedos. Geralmente, eu corto até mais, porque eu tenho medo do Pedro deixar ela ressecada. Eu acabo cortando a mais grossa pra não correr o risco dela ficar seca. Senão ele esquece ela na churrasqueira e quando a gente vai ver, gente, a carne tá toda seca. Horrível. Não presta. Aí eu acabo cortando ela mais de grossa pra não correr o risco. Ele fica bravo comigo, fala que demora assar, mas eu falo, mas deixa assim. Porque assim, não corre o risco de você deixar a minha carne ressecada. Tá, gente? Aqui, olha. Então aqui, olha, tem mais e 3D tem quatro, mais de quatro dedos. Tá, chefe, Pedrão? É muito bom. Pra você não deixar a minha carne ficar ressecada, já que tem três, ó. Tá vendo, gente? Tá de olho no celular, porque às vezes ele desliga, eu penso que tá gravando e não tá gravando. Tá. Olha, isso aqui nem precisa cortar. Tá vendo, gente? Tô botando as minhas peiras e tá perfeito. Agora, gente, vamos cortar a maminha também, que a maminha também vai ter churrasco. olha, ela aqui é bem cara de churrasco, tá bem gordurosa. Uma capinha de gordura boa, não vou tirar nada também, porque isso aí vai deixar a nossa carne mais suculenta. A maminha eu cortei em 3, né? Porque ela já é fina mesmo, então, ó, aí tem que tomar cuidado na hora de assar pra não deixar passar do ponto, gente. Pronto. Agora, esse aqui eu vou guardar, que é o músculo, né? E aqui está a nossa carne, gente. Olha, é só sal grosso aqui e mais nada. Não vai tempero nenhum aqui. Olha só, meu povo, toda a carne está aqui, olha. Aqui temos o frango, aí a gente coloca essa telinha, né, pra não correr o risco de cair uma mosca. Chega o verão, gente, começa o mosqueiro, basta esquentar. Aqui é a alcatra, aqui o copa-lombo, né? Uhum. Ele está botando sal grosso aqui, olha. Aqui a linguiça já está aqui assando, agora ele vai colocar o frango agora. Aqui é churrasco de verdade, gente, nas nossas marmitas. Nem aquele negócio de chapa, não. Que joga uma carne qualquer lá na chapa, mexe pra lá, mexe pra cá e fala que é churrasco. Isso aqui que é churrasco. Aqui é o boi berra. Eita. Espera uma, já foi. Aqui o boi berra. Quanto frango pode demorar mais? Cuidado com o sal, irmão, porque esse sal, ele salga muito rápido, né? Uhum. Comida salgada não der. Não desce, não faz bem pra nossa saúde. Então, cuidado com o sal. Isso aqui estava no feixe bom, tá? Oi? Isso aqui estava no feixe bom. Estava quanto quilo? Nem falei. 9,98. 9,98, gente. O quilo da... A ala estava 17,98. Isso é absurdo, né? Muito caro, né? Aí pro churrasco coxinha da ala está bom, né? Que aí não precisa ficar... Cortando. Ah, não precisa ser cortar, né? Depois de assado, ficar cortando, né? É mais rápido, né? Só vou usar agora sim. Está chovendo, irmão. Tá. Benção, né? Benção. Esse carvão, ele queima rápido, hein, moço? Olha. 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 É muito bom. Porque é... É... Acendei e botava na cara, É rapidinho, né? Então... Pronto. Mô, eu vou tomar meu café correndo porque tem um monte de panelas pra botar no fogo, tá? E o arroi pra soltar. É. Qualquer coisa aí você chama os nossos amigos aí e põe eles do seu ladinho aí pra eles ficarem acompanhando, tá? Tá bom. Aí, galera, ó. Agora... é a parte da carne, né? Carne vermelha, né? Carne vermelha. Frango. Esse aqui é copa-lombo. Tem outro copa-lombo lá no fundo e outro também lá no fundo, ok? E a asa aqui. Show? É isso aí. Segunda etapa de churrasco. Assim, tipo... Entender, né? Segunda parte. Valeu. Gente, eu vou fazer aqui, olha, uma farofa pra acompanhar o nosso churrasco. Eu tenho aqui três linguiças. Tirei a pele, né? Amassei, né? Fiz uma farofinha. E bora nós. Minha panela já está quente, já. Eu tinha colocado aqui, olha, aqui o vinho de óleo pra não seimar a panela. A panela dá um trabalho com o queima. Vou deixar ela refogando assim, enquanto isso eu vou soltar o meu arroz. Pode pôr o colete, você vai ter que ficar, né? É. Ó, gente, a linguiça já dourou. Eu gosto dela assim, ó, bem douradinha. Vai ser uma farofinha bem básica, gente. Vou colocar agora alho. Meu alho tá amarelo, mas não tá estragado não, tá? Deixa eu falar o seguinte, meu povo. Tem gente que fala assim, Lu, o meu alho, ele fica amarelo na geladeira. Gente, não tem problema se ele fica amarelo. Esse aqui eu congelei ele, aí depois eu bati, né? Aí ficou assim, ó, mas não tem nada a ver não, tá estragado não, tá? Vou colocar duas colheres de sopa de alho. Foi, já dourou. Agora vou acrescentar aqui a cebola. Mô, quantas cebolas tem aqui? Cebolas tem duas cebolas. Duas cebolas, gente. E coloquei uma garrafa de óleo. Agora vou deixar a cebola ficar bem douradinha. Pronto, gente, a cebola já tá do jeito que eu gosto. Vou vim aqui, olha, com uma picadinha de pimenta do reino. É só pimenta do reino, gente. Aqui não tem cominho, tá? Que minha cominha acabou, então eu tô só com pimenta do reino. Um, dois, três, quatro colheres de sopa de colorau. Olha, duas colheres de sopa de chum chum. Uma colher de sopa de sal. Apaguei o fogo, aí vou vim com a cebolinha. Duas mãos cheias de cebolinha. Agora vamos com a farinha. Tchau, tchau, tchau. Dois filhos de farinha, gente. Agora vamos com a salsinha. Eita! Um pedaço enorme aqui. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Eita! Tchau, tchau. gostosa, ela não pode estar muito úmida e nem pode estar seca demais, tá? Ela tem que ficar molhadinha. Você vai precisar de mais fêmea com essa fucinha? Não. Com certeza? Aham. O que você vai precisar é da bacia, olha a bacia, da panela do feijão, não é? Boa. São seis e dez. Seis e dez, né? Agora a gente experimenta o sal, gente. Precisa acrescentar um pouco de sal. Precisa de sal. Não tem cheia de sal. Não tem cheia de sal. Não tem cheia de sal. Prontinho, gente. Agora continuamos aqui, que eu vou colocar o macarrão, olha. Pra fazer a macarronese, que é o acompanhamento do nosso churrasco. Gente, olha, essa água tá preta, porque eu cozinhei batata, tá? Já cozinhei batata já, pra minha carne de panela, por isso que tá assim. A panela, tá assim porque eu já cozinhei macarrão nela, depois troquei a água, cozinhei batata. E na mesma água da batata, eu vou fazer o macarrão. Pra aproveitar a água quente, né? Não precisa esquentar a outra água. Tô usando esse aqui, gente, olha. Tá dando a benda, tá? Fene. 500 gramas. 100 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 gramas. Quatro pacotes que eu coloquei, gente, de 500 gramas cada um. Aí o acompanhamento do churrasco, gente, vai ser feijão, arroz, farofa, macarronese e molha campanha. Pra outros vinagretes, tá? Vai deixar aí cozinhando. Olha só, gente, como que ficou a carne, olha. Esse aqui é o ponto. É o ponto que eu gosto, né, pro churrasco é esse aqui. A gente tira, deixa aqui descansar, depois ela vai assentando, né, e fica mais... No ponto. No ponto, é. Porque não pode ser muito crua nem muito assada no churrasco, né? Então esse aqui é o ponto que eu gosto. Não dá pra ver direito, não tá escuro aqui, olha. Agora sim, você tá na frente da luz, entendeu? Agora dá pra ver, gente. Gente, olha só, aqui, ó. Terminei as carnes vermelhas, né? Agora eu tô finalizando o dromete, que é a coxinha da asa. E tá agora, vamos agora partindo pro lombo, né? Já iniciei o lombo. É o copa lombo, né? Tá finalizando, ó. Um pouquinho só. Um pouquinho só, certo? A carne vermelha tá ali. E isso aí, ó. São seis e vinte e cinco. Comecei duas e meia. Eu acendi a churrasquilha duas e meia. Dá um bastante tempo, né? Isso aí, gente. Um abraço aí pra todos aí, tá bom? Bom final de semana. Um abraço apertado para todos. Aí, galera. Eu sou chato, hein? Pelo amor de Deus. Tô da hora. Aí, gente. Finalizando aí o copa lombo. Joguei mais umas linguiças aí, ó. Terminei. Coloquei cinco quilos de linguiças. A patroa falou que era dois e meia. Realmente, seria dois e meia, né? Só que aí, vimos que seria pouco, né? Aí, botamos logo cinco quilos de linguiça. Ok? Recapitulando aí. Um abraço. Eu, de novo, pessoal. Vou cortar aqui pra vocês. A carne vermelha, ok? Vou mostrar pra vocês. Tá bom? Vamos nessa. Partiu aqui também pra mostrar pra gente. A marmita tem que ser assim. Porque muita gente não gosta dela mal passada. Então, tem que estar bem passada. E não ressecada. Tá bom? Tá perfeito. Tá vendo? Show de bola, né? Vamos ver outra aqui. Essa outra graça aqui. Ó. Também, ó. Maravilha, né? Duas horas de passar essa carne. Haja carvão. Mas pelo menos fica bem feito. Esquece carvão. Outra, outra. Ó. Maravilha, né? É isso aí. Agora eu vou iniciar aqui o corte, ok? Eu corto toda a carne vermelha, eu corto a linguiça, eu corto a carne do porco, que é depois de vir mostrando a linguiça, tá bem mais fácil e é rápido. Tá bom? E corta o fim, eu corto aquela torona pra engasgar o cliente. O cliente bota na boca e engasga, não pode, senão não é ruim. Na rua tem que mastigar com calma, tem que ser pedaços pequenos, né? Pra a pessoa não ter dificuldade de mastigar, tá ok? Tá bom. Deixa eu ver se dá pra dar um zoom aqui. Sexta-feira é sexta-feira, né? Então é isso aí, gente. Daqui a pouco eu vou abrir o vidro pra mostrar como se corta a linguiça, ok? Mas é tudo fininho, ó. Tá vendo? Tudo fino. Show? Gente, tá aqui, olha, toda a carne vermelha, cortada. Fica desse jeito, tá vendo? Ela fica bem molinha. Fica perfeito pra marmita. A carne tá macia, gente, tá uma delícia. Agora o Pedro vai cortar a carne... Copa lombo. Copa lombo, né? Uhum. Aí depois vai cortar a linguiça e por aí vai, gente. Vamos começar a montar, que já são sete e dez já. Além do churrasco, gente, temos aqui, olha, estrogonofe de frango. Vai ser estrogonofe de frango com batata palho. Feijão tá finalizando aqui, ó. O macarrão hoje é pouquinho, porque é só pra carne de panela. Aí aqui, ó, temos a farofa, né? E aqui... Temos a carne de panela, olha, bonita. Falta finalizar. E é isso aí, gente. Bora pra montagem. Gente, aqui está, olha, o meu molho à campanha, né? Pra quem... Pra outras pessoas, vinagrete, né? Tá vendo? Bonito, né? Gostoso, hein, gente, isso aqui. Pensa que negócio bom. Gente, aqui está a macarronese, olha, do nosso churrasco. Tá vendo? Bonita. Linda, né? Nosso churrasco, gente, é completo. Tem tudo de gostoso. Gente, olha, no churrasco vai só feijão, Tem um arroz aqui, né? Não vai o macarrão. O de sempre, uma concha de feijão, né? Duas de caldo. E o arroz. Aí, olha, nesse buraquinho aqui, vai a farofa, tá? Depois vem o restante. Aí, quando tiver toda montadinha, aí eu mostro pra vocês. Olha, uma concha de arroz, duas. Duas de arroz, gente. Essa medida aqui, a minha, olha. Não pode colocar muito feijão, muito arroz, porque senão a marmita fica muito cheia, tá, gente? Porque vai vir a macarronese, vai vir a farofa, vai vir o churrasco, ela fica muito cheia. Aí, coloca um pouquinho aqui, um pouquinho ali, quando vê, a marmita tá muito cheia. E aí, olha, tô fazendo as especiais. Essa aqui quer só arroz, sem feijão. Aí, aqui vai vir o restante das coisas. Feijão e arroz integral, só que esse é de caldo e de feijão. Feijão e arroz integral? É, caldo e feijão e arroz integral. Não quer o caroço, só o arroz. Gente, esse aqui, olha, que é só o caldo do feijão com arroz integral. E aí, olha, que é só o caldo do feijão. Aqui, gente, olha. Aqui, gente, olha. Bota tudo dentro da peneira e lava tudo. Próximo. Sete mais mais. Sete? Só a macabalhese? Tchau. Essa bacinha de cebola tem que sair daí, ó, de cima da mesa que tá ocupando espaço aí. Gente, olha só como que ficou, tá vendo? Tudo separadinho, olha. Aqui tá a linguiça, aqui tá a carne de coco, aqui tá a carne vermelha e aqui o frango. Agora vamos montar, olha, eu coloco primeiro o frango. Por quê? Porque assim, gente, aí depois eu venho com a carne vermelha, olha, um, dois, três pedaços. É tudo contado, tá, gente? Pra não ir demais. Depois a carne de porco, olha, um, dois, três pedaços de carne de porco e agora a linguiça. Fica assim, gente. A linguiça às vezes eu coloco um pouquinho a mais, tá? Agora a carne vermelha é tudo contadinho, porque senão a carne vermelha é mais cara, né? Então eu coloco três pedaços, três de porco e linguiça eu coloco mais. E um de frango, fica assim. Aí aqui vai vir a macarronese e vai vir o molho à campanha. Essa aqui é só arroz, só arroz integral, que é especial. Aqui é feijão com arroz integral. Alex, seu pai foi comprar maionese, tá? Ainda falta maionese, Alex. Se um pedaço de carne, gente, é pequenininho, aí você coloca mais, tá? Gente, olha a nossa marmita de churrasco depois de pronta. Tá vendo? Bonita, né? Essa aqui, gente, vinte reais, que é a M e a P é dezoito reais. Gente, acabei a montagem. Acabei, faltava quinze pras dez. Deixa eu mostrar pra vocês o que sobrou do nosso churrasco, olha. Sobrou isso aqui, só o caldinho do nosso molho à campanha, olha. Esse caldinho é gostoso. Aí sobrou aqui, olha. Um pouquinho de carne de porco, olha. Quase não dá pra perceber. E sobrou mais linguiça, porque o seu Pedro, sabe? Ele se empolgou, gente, e colocou linguiça demais, sabe? Aí sobrou isso aqui, olha. Carne vermelha não sobrou nada, frango não sobrou. Apenas linguiça mesmo e um pouquinho de carne de porco. Essa linguiça, gente, não se joga fora. O que a gente faz? A gente corta bem pequenininho, olha, e faz uma farofa maravilhosa pra segunda-feira, entendeu? Daí tá tudo certo. E sobrou aqui também... Maionese, olha. Sobrou isso aqui de maionese. Tá vendo? Só que, gente, eu mostrei pra vocês quatro pacotes, né? De macarrão. Aí eu vi que não ia dar. Aí peguei, cozinhei mais dois. Aí no total foram seis pacotes de um quilo, tá? De macarrão. Por isso que sobrou esse pouquinho. Mas aí não tem problema que o pessoal almoça, né? E daí não sobra nada. É isso aí, meu povo. Gente, vim finalizar o vídeo, olha. Eu comecei o vídeo, tá tudo escuro. E tô finalizando o vídeo, tá tudo escuro, gente. Só que já são seis e pouca da noite. Ou seja, dezoito horas e uns quebradinhos. Já tá tudo escuro. Dezoito e... Gente, tá bom? É... Seguinte, meu povo. O vídeo foi esse, olha. Como eu falei antes, lá no início. É um vídeo de milhão. Então vocês aproveitem bem. Quero que vocês ganhem muito dinheiro em cima desse vídeo, tá? Em cima dessa receita maravilhosa. Porque eu só passo pra vocês coisa boa, gente. O Pedro tá aqui limpando o chão e tá me expulsando. Pode ficar aí. Tá bom, gente? Então, olha. Se vocês gostaram do vídeo, não esquece de deixar o like. De compartilhar o vídeo pra que esse conteúdo consiga chegar na casa de mais pessoas. E daí a gente poder ajudar mais e mais e mais pessoas. Tá bom, gente? É... Ativa o sininho, né? Pra vocês serem avisados, né? De quando eu postar vídeos novos. E... Também, gente. Eu queria agradecer a todas as pessoas que estão se inscrevendo no meu canal. Muito obrigada, gente. De coração. Sejam muito bem-vindos. Espero que vocês gostem, tá? Do nosso trabalho. E gostaria de agradecer também a todo mundo que deixa mensagem pra gente. É... Pra mim e pra minha família. Mensagem de carinho. Gratidão, gente. Sou muito feliz. É... De ter vocês na... Na minha vida. Tá? Então, é isso, gente. Ah! Aproveitando, gente. A oportunidade. Rapidinho. E... Lá no Instagram. Uma... Uma... Colega nossa, né? Deixou um recado hoje. Eu queria compartilhar com vocês. O nome dela é Cida. Cida. Beijo. Cida pra você. O nome dela é Cida. Ela é da Bahia. Só que ela não falou o nome da cidade. É... A cidade dela tem menos de 20 mil habitantes, gente. E ela falou que... Com as minhas dicas. E com minhas receitas. Ela começou a vender marmitas. E ela falou que botou Deus na frente. E muita força de vontade, né? E ela começou vendendo 10 marmitas. E de repente o negócio, ó... Explodiu. E passou pra 30 marmitas por dia, gente. Mais de 30. Mais de 30. Ela usou essas palavras. Mais de 30 marmitas por dia. Gente, isso aí é muita benção, né? Primeiro. Que ela colocou Deus na frente. Que ela falou, né? E segundo. Muita força de vontade. Então, é isso, gente. Ó... Deus na frente. E muita força de vontade. E muito amor. Muito capricho. E muito respeito. Não tem como não dar errado. É... Não tem como não dar certo. Tá, gente? Não vai dar errado nunca. Não tem como, gente. Então, é só gratidão. É só agradecer. Sabe? Fazer bem feito. E, ó... Vai... Vai na fé. Que tudo vai dar certo. É só vitória. Tá bom, gente? Um beijo pra vocês. Um ótimo final de semana. E... Tchau! 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 com a rabita de churrasco, tá? Agora, tchau!